Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos na altura dos ombros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa branca. E hoje nós vamos falar de um império, um império que na antiguidade abrangia todo mundo conhecido, um império que começou como uma aldeiazinha às margens do rio Tibre, um império que durou quase mil anos. Nós vamos falar do Império Romano e para a gente saber um pouco mais sobre a herança que esse império deixou para nós, vem comigo que eu vou te contar essa história. O Império Romano é considerado até hoje o maior império da antiguidade. E eles estão presentes ainda hoje em nossas vidas em aspectos sociais, políticos e religiosos. E não é à toa, em sua máxima extensão, o Império Romano ocupou três territórios. O Império Romano ia da Península Ibérica, na Europa, até a Mesopotâmia, na Ásia, da Britânia ao Norte até o Egito, na África. As legiões mais poderosas guarneciam as imediações dos rios Reno e Danúbio e tinha cerca de 60 milhões de habitantes. Mas como administrar isso tudo? Segundo o historiador Norberto Guarinelo, as bases de sustentação do Império eram, primeiro, cerca de 300 mil soldados muito bem organizados em um exército profissional, que protegiam as fronteiras, o apoio das elites provinciais que garantiam a ordem pública e a cobrança dos impostos, e a aliança entre o imperador e essas elites provinciais. Esse último fator parece de menos importância, mas não é. Isso porque um império grande como o Império Romano e com tantos povos, com uma população tão grande, seria impossível manter a unidade através unicamente da força militar. Não teria exército que desse conta disso. Então, por isso, a necessidade de se aliar às elites locais. Como o governo fazia isso? Pela cultura, isso mesmo, pela cultura romana. Isso porque uma das moedas de troca do governo imperial era dar cidadania, por exemplo, às elites locais. E para ganhar a cidadania, essa elite local, tão distante do centro de poder, começava a adotar o modo de vida, o jeito de viver dos romanos, isso mesmo. Ou seja, a cultura romana era muito importante para se obter essa cidadania. Não é à toa que existe um ditado que diz que, estando em Roma, haja como os romanos. Ou seja, ser romano era uma identidade. Mas, para a gente entender isso, vamos começar pela base inicial da sociedade romana, que era a família. Isso mesmo, que eles chamavam de Gens. A Gens, que era a unidade fundamental da sociedade romana. A Gens, que significa uma família que pensa que tem ancestrais comuns, se formava pelo nascimento, pela adoção ou pelo matrimônio. A sociedade romana era patriarcal, ou seja, um tipo de sociedade em que o pai tinha autoridade total. Nas famílias romanas, o chefe da família era chamado de paterfamílias e tinha o direito de vida e morte sobre a esposa, os filhos e os escravizados. Quando se casava, a mulher assumia o nome da família do marido. Ela também se tornava filha, com direitos iguais aos outros filhos, inclusive de herança. Falando em mulheres, o cotidiano das mulheres plebeias e patrícias era bem diferente. As mulheres patrícias casavam-se por volta dos 14 anos, em casamentos arranjados pelos pais. Elas não precisavam trabalhar, tinham tempo livre para realizar diversas atividades, como ler, escrever, tocar instrumentos musicais e pintar. Eram responsáveis pelos cuidados com os filhos e contavam com o trabalho de escravizados. Já as mulheres plebeias tinham mais autonomia em relação ao casamento, pois podiam casar com quem quisessem. Elas tinham que trabalhar fora e, com isso, encontravam-se em outros ambientes fora de casa. Mas elas precisavam ser responsáveis pelas tarefas domésticas pelos filhos, ou seja, a vida delas não era fácil. Falando em pobres, a vida da maior parte das pessoas que viveu no Império não eram fáceis. Isso porque a maior parte da riqueza, que se era expressa em terras, estava na mão dos patrícios. Mas você já ouviu o ditado que todos os caminhos levam a Roma? Isso também não é à toa. Por quê? Porque todas as decisões do Império, desse imenso Império, passavam pela capital, Roma, que, no século I da nossa era, chegou a ter um milhão de habitantes. Por quê? Todas as decisões, tanto políticas quanto comerciais, passavam por essa cidade. E o comércio, nessa época, fez o Império se tornar muito rico. Mas, no dia a dia dos habitantes do Império nas cidades, não era muito diferente do nosso. As pessoas levantavam cedo, faziam a primeira refeição à base de carnes e pães. Pela manhã, as lojas e os edifícios públicos abriam e a Praça Central e o Fórum se enchiam de gente. Pela manhã também, as crianças pobres iam para a escola, enquanto as ricas estudavam em casa com seus preceptores, uma espécie de professor particular, que normalmente era um escravizado grego. Costumava-se trabalhar até o meio-dia, para o horário do almoço. Era uma refeição leve, pão, queijo, nozes, figos secos e azeitonas. E quem não podia ir em casa, levava uma marmita para almoçar na rua ou no anfiteatro. Terminado o almoço, o trabalho recomeçava até o meio da tarde, quando todos voltavam para casa. Mas a maioria da população do Império vivia mesmo no campo, em aldeias e fazendas, produzindo alimentos e produtos para as cidades, para os centros urbanos e para manter o exército. A vida dos pobres não era fácil, como eu disse. Além da dificuldade da vida cotidiana, eles também tinham pouco acesso à justiça. Mas, nos dois primeiros séculos da Era Comum, já na Era Imperial, essa paz romana fez com que aumentasse e muito se expandisse o comércio e a economia romana. Pesquisas arqueológicas indicam que foi, nesse período, o auge da circulação de pessoas e produtos pelo Mediterrâneo Antigo. Era intenso o comércio de trigo, vinho, azeite, peixe salgado, além de metais e objetos de ferro e peças de cerâmica, como anfras e vasilhas, para guardar líquidos e cereais. Mas, se os romanos levavam a cultura deles para os outros povos, eles também recebiam, incorporavam e reelaboravam a cultura dos outros povos na sua sociedade. Um exemplo disso, um exemplo gritante, é em relação à religião. Isso porque os romanos faziam uma prática também comum da Antiguidade, que era associar aos seus deuses, aos deuses dos outros. E isso aconteceu muito com a cultura e a mitologia grega, porque a mitologia romana era muito parecida com a mitologia grega, que era parecida com todos os povos que habitavam a bacia do Mediterrâneo. Tanto que os romanos logo nomearam com nomes latinos os deuses gregos. Um exemplo é Zeus, senhor do Olimpo, pai dos deuses, senhor dos raios e dos trovões, que em Roma era chamado de Júpiter. Já Dionísio, deus do vinho e das festas, era abaco para os romanos. E Afrodite, deusa do amor, em Roma era chamado Vênus e tantos outros deuses. O templo mais importante de Roma era o templo de Júpiter Capitolino, que ficava na parte alta da cidade. As construções tinham estilo grego e etrusco. Esse templo homenageava a tria de Capitolina. É uma tria de clássica formada pelas três divindades protetoras de Roma, Júpiter, Juno e Minerva. A tria de Capitolina tornou-se gradualmente a marca cultural romana em muitas cidades do Império. Ela celebrava Júpiter, deus dos relâmpagos, trovão do céu e luz e defensor da justiça. Juno, sua esposa, rainha dos deuses e do céu, era protetora das mulheres. E Minerva, deusa da sabedoria, das artes e técnicas da guerra, protetora de Roma. Para os antigos romanos, a ordem e o equilíbrio do mundo estava na relação entre homens e deuses. E por isso, os rituais eram muito importantes. E eles podiam ser de natureza privada ou pública. Os cultos privados eram quando o chefe da família, o paterfamilhas, realizava as orações e oferendas. Nas casas romanas, havia um larario, um lararium em latim, que era um altar doméstico dedicado aos deuses lares. A devoção aos ancestrais era um traço muito importante e característico da religiosidade romana. Nos cultos públicos, as cerimônias eram celebradas pelos magistrados, que eram eleitos anualmente, em forma de oferendas de vinho e comida, aos deuses, nos templos e nos altares que existiam por toda a cidade. Todas as orações, as procissões e os sacrifícios eram regulados pelos calendários religiosos, igual aos nossos feriados religiosos hoje em dia. Durante esse processo de expansão do século III, antes da Era Comum e posterior, Roma, que entrou em contato com as diversas religiões e outros deuses, que entraram para o panteão romano. Um exemplo foi a deusa egípcia Ísis, uma das divindades mais cultuadas do mundo antigo. E o seu culto foi praticado em várias regiões do Império. Ela chegou a ter um templo no centro da cidade de Roma, como mostra essa maquete. Outro exemplo de interação religiosa que os romanos faziam, que eu acho muito legal, é que quando eles iam para conquistar um novo povo e tinha um deus que eles achavam poderoso, eles simplesmente convidavam. Era uma cerimônia chamada invitátil, onde os romanos falavam assim, Poxa, Deus, o senhor é tão legal, o senhor não quer ir para Roma proteger a gente, não? E com isso, entrava mais deuses no panteão romano. Mas os romanos deixaram outras coisas muito legais e que estão na nossa vida até hoje. Vamos ver. A primeira delas é o nosso idioma. Isso porque herdamos dos romanos a prática de escrever tudo. Eles escreviam em tudo, em monumentos, em lápides, em objetos, em cerâmica, ou seja, a escrita estava presente no cotidiano romano. Não quer dizer que todos os romanos eram alfabetizados, não. Isso era um privilégio das elites. Mas essa prática e esse convívio com a leitura nós herdamos. Podemos ver nesse slide um exemplo do latim escrito e presente na vida dos romanos. Até pichações nas paredes eles faziam. Mas nós não herdamos somente o hábito da escrita. Herdamos o nosso idioma, como eu falei. Isso porque o português que a gente fala é derivado do latim. Ele surgiu no Lácio, região onde Roma foi construída. E com a expansão, o latim falado principalmente pelos soldados e camponeses foi se misturando a língua dos outros povos conquistados. E dessa mistura surgiram as línguas neolatinas, como o português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno. Reparem nessas palavras. Reparem que o latim é origem, ou seja, radical, de várias palavras que nós vemos hoje e nesses idiomas que eu mencionei. Os romanos também nos legaram o direito. A própria palavra justiça que nós usamos vem da palavra latina ius, que significa direito em latim. O primeiro passo dos romanos nesse sentido foi a escrita em 450, mais ou menos, antes da Era Comum, da Lei das Doze Tábuas, quando foi o primeiro código de leis escrito por eles. Os princípios legais das Doze Tábuas, mesmo sofrendo algumas modificações ao longo do tempo, foram seguidos em quase todo o império por cerca de mil anos. Com a ascensão do imperador Justiniano, em 527 da nossa era, esses princípios foram reinterpretados e compilados. Mais tarde, os juristas romanos criaram uma série de outras leis que serviram de base para os códigos civis de muitos países. No Brasil, os princípios do corpo de direito civil, também conhecidos como direito romano, é ensinado nas faculdades de direito até hoje. No campo da arquitetura, os romanos desenvolveram técnicas e conhecimentos que nós usamos até hoje. E são expressos em casas de banho, aquedutos e estradas. Os aquedutos eram canais que serviam ao transporte de água das nascentes para as cidades. Para evitar o roubo ou envenenamento da água, os romanos então decidiram elevar e construíram aquedutos aéreos com colunas que chegavam a 15 metros. Eles inventaram também o cimento para suas construções. Para sua diversão, os romanos construíram lugares especiais para esses entretenimentos. O mais famoso deles, o Coliseu, foi construído na cidade de Roma em 80 da nossa era, com capacidade para receber 50 mil a 80 mil espectadores. E outro local de destaque era o Circo Máximo, utilizado desde os tempos da monarquia. No século II, antes da Era Comum, esse local era usado para entretenimentos e festivais, jogos e as corridas de biga, carros puxados por cavalos e lembra muito as pistas de corrida atuais. Então, agora que a gente já sabe um pouco mais de tudo que nós herdamos dos romanos, vamos nos lembrar do que nós vimos na aula de hoje? Vimos a máxima extensão territorial e o apogeu do Império, vimos a importância da cultura para a agregação do Império, vimos a estrutura da sociedade romana, vimos as práticas religiosas e vimos o legado romano no idioma, no direito, na engenharia e na diversão. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar um desafio para vocês. Pensando na religiosidade politeísta dos romanos e a admiração deles aos deuses dos outros povos, pesquise sobre as religiões politeístas atuais e disserte sobre a importância do respeito a todas as formas de religião. Nossa aula fica por aqui, mas eu espero vocês para a próxima aula. Tchau!